Bom dia pessoal, Teste Travel Board, tudo bom? Pessoal, começando mais um teste aqui Hoje a gente está com a New Tucson 1.6 Turbo A Tucson Turbo, ou New Tucson E a gente vai fazer o teste na cidade dela E a gente está aqui em Cabreúva hoje, fazer um teste diferente Então, geralmente eu faço em São Paulo Então a gente faz hoje aqui em Cabreúva Depois vamos ter o teste rodoviário, teste na estrada Como vocês estão acostumados Mais um carro legal aqui Um motorzinho interessante, né? E vamos mostrar aqui quais são as qualidades do carro, né? Para andar na cidade, pessoal O importante do carro é ser confortável, né? Então, esse aqui me parece bem confortável Estou achando bem adequado para o uso aqui Eu vou mandar um pouquinho mais com ele Ele acaba sendo interessante Principalmente na estrada, né? Tem muita marcha Consegue deixar um giro baixo E a gente tem retomadas boas Enfim, ele é um motor moderno E o negócio que é interessante desse motor, pessoal Eu acho que vou mostrar melhor um teste na estrada, né? Ele é um desses turbos Mas ele gira bem Ele vai ganhando força Muitas vezes um carro turbo Ele começa a andar E daí ele morre em alta, né? Ele vai bem até umas 5 mil E daí morre totalmente Então, esse tipo de carro Acaba sendo pouco divertido de andar Porque na hora que está ficando divertido Ele vai morrendo, né? Então, aí você tem É interessante comentar que esse carro vai bem nisso Passando bem em lombada Carro super confortável Trocas bem suaves, né? Então, a gente vai vendo as qualidades do carro aqui na cidade Ó, uma lombada aqui, ó Mais uma, a gente vai passar A gente está passando bem devagarinho aqui, né? Vai no ritmo dos outros carros Vamos virar a esquerda aqui Mas é legal mostrar um lugar um pouco diferente pra vocês Não fazer sempre em São Paulo Passar um pouco mais rápido nessa lombada, ó Ó, vocês escutam o carro acente, né? Aí que tem um ponto, né? Muitas pessoas compram um carro que nem esse Assim, pensando em pular lombada E ir numa estrada de terra, né? E que não necessariamente vai dar muito certo Esse carro aqui, ele tem uma pegada um pouco mais pra cidade Um pouco mais pra conforto Mas é um carro que, nessas situações, eu acho que ele vai bem Mas é lombada, muitas vezes tem carro que passa super bem Eu acho que a Renault Duster, né? Ou o Renault Duster Ele vai muito bem Ele vai muito bem mesmo com a lombada E tem um conjunto legal entre estabilidade e... E essa capacidade de pular lombada Que é um negócio legal também Aqui a gente tem um trechinho um pouco diferente Tem motor Motor realmente não falta pra esse carro aqui Aqui a gente tem uma retinha Dá pra sentir um pouco Então, por exemplo, simular uma largada Eu só vou pegar na outra esquina Pra não pegar cruzamento Eu largo Aqui, ó Aqui eu consigo ver que Não tem ninguém na frente Ó, ele não sobe muito giro Saída um pouco lenta, mas daí vai, ó Então, ele tem esse defeito Você não consegue carregar Muito giro Pra fazer uma largada forte, né? Então, isso acaba sendo uma limitaçãozinha do carro Mas eu acho que pro uso dele, né? Acho que tá ok Se eu não me engano, tem uma terrinha aqui A gente consegue Dar uma mini volta aqui na terra, pessoal Não dá pra chamar isso de teste off-road, né? Mas eu consigo pelo menos A gente aproveita esse teste da cidade E anda num lugar pior aqui Pra vocês verem, ó Então, como o carro se comporta Chacoalha um pouco Quando eu vim aqui com a fronte Tinha lama Tinha bastante lama Então, deu pra brincar bastante aqui Mas, ó Eu acho que quando você vai, ó Aqui que tá um pouco pior Você sente que o carro chacoalha bem, ó Mas aqui Uma estrangeira de terra bem tranquila, né? Por exemplo, não arriscaria ir ali Que tem mais lama Com medo de encerrar o teste prematuramente Mas, ó Dá pra ver que o carro O carro Nessa situação de uma estradinha de terra Um pouco mais suave O carro não vai ter Nenhuma dificuldade de andar, né? Vamos até o final ali, então A gente tem um pouquinho Algumas curvas aqui Aí, ó Andando tranquilo O carro realmente é um carro confortável Eu acho que Você faz pouco esforço pra andar Você tem um visual Uma visibilidade muito boa, né? Então, é Um carro super confortável, né? Com espaço e tal Acho ele Ok de estacionar Ele não tem um tamanho Muito grande Mas, digamos Eu, pessoalmente Pessoal, sempre prefiro Um sedã Um SUV E até um Um hatch compacto Assim Eu tendo a gostar De carros menores, né? Não sou tão fã De carros muito gigantes Então, é Deixa eu ver O que é essa estradinha Ah, aqui é uma portaria Aqui é um Um clube de golfe Só vou fazer a volta Aqui Aproveitar Fazer o retorninho aqui Daí a gente já vai indo Em direção A rodovia Que Próximo teste É o teste Rodoviário Mas, claro, tem uma aceleração legal aqui Passar devagar Aqui tem Gente já dando Mais gostoso aqui Fazer um teste em cabra e uva Mostrar um lugar diferente Mas é isso, pessoal A ideia Era mostrar só o carro Aqui Um uso na cidade Um uso mais tranquilo Agora Estamos indo em direção A estrada A rodovia, aliás Para mostrar O carro Nesse tipo de uso Então vou mandar Vamos mostrar Como fica o giro Do motor A certas velocidades Que a gente costuma olhar Vamos dar umas aceleradas Fazer uns testes de retomada E a gente vai sentindo Um pouco O carro No uso Foi legal que deu Para andar um pouco Aqui na cidade Pegar uma Uma mini terrinha Ali E agora a gente vai Para o teste rodoviário Depois pegar um trechinho Lá da estrada de serra Espero que vocês gostem Mas é isso, pessoal A gente fica por aqui Um grande abraço a todos Deixa o like Se inscreva no canal E a gente se vê Na próxima acelerada Aqui no canal Teste de retomada Abração, pessoal Fui